Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site BIM Cripto com o tema. Estados Unidos investigam o Binance por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de impostos. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Os Estados Unidos investigando a maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, uma corretora chinesa, e que tem razão para investigar se realmente for comprovado lavagem de dinheiro e evasão de impostos, que é o que o governo preocupa. Eles querem arrecadar mais dinheiro para eles. E a Binance tem um mercado global, apesar de ser uma corretora chinesa, engloba o mundo todo. Está tentando entrar no Brasil, mas as corretoras brasileiras estão barrando a entrada da Binance. Mas, enfim, isso aí é notícia para outro vídeo. Vamos ver aqui por que os Estados Unidos estão investigando a Binance. O Departamento de Justiça e Receita Federal dos Estados Unidos estão investigando a Binance, segundo a Bomberga. A suspeita é de que a gente tenha sido envolvida em ações de lavagem de dinheiro e evasão de impostos. O que, gente, no meu ponto de vista, infelizmente, lavagem de dinheiro e evasão de impostos ocorrem em qualquer outro mercado, assim como o mercado de criptomoedas também pode ocorrer. O dinheiro físico, no meu ponto de vista, é muito mais fácil disso acontecer. Isso é de lavagem de dinheiro, de evasão de impostos, utilizando dinheiro físico do que dinheiro digital. Mas, como o governo dos Estados Unidos quer realmente tomar conta do mundo, eles tentam encontrar alguma forma de agredir a corretora de criptomoedas. Os agentes do governo suspeitam que criptomoedas estão sendo usadas para esconder crimes, como roubo e venda de drogas. Isso aqui, gente, eu acho muito importante. Não roubo, venda de drogas, tem tráfico de animais, principalmente animais exóticos. Então, querendo ou não, precisa de um órgão para ficar por conta disso. E que os investidores que fizerem fortunas apostando na volatilidade do mercado estão evadindo impostos. Isso aqui acontece em todo o mercado. Quem gosta de pagar imposto é doido, ainda mais no Brasil. Quem é brasileiro sabe. A gente trabalha quase que um mês para ficar uma semana para pagar imposto, quem é pessoa física. E o dinheiro não é bem utilizado. A gente sabe muito bem para onde vai o dinheiro do brasileiro. Até o momento, os órgãos estão em busca de possíveis crimes, mas os pontos específicos que estão sendo investigados não foram divulgados, embora se saiba que nenhuma das alegações resultem da denúncia de atividades ilegais. Isso aqui é importante. Porque se a Binance já tiver comprovado que está atuando nas atividades ilegais, como cúmplice, fica complicado. Eu já tiraria meu dinheiro de lá na hora. Mas não é uma denúncia. Não quer dizer que realmente ela está fazendo isso. Segundo o Bloomberg, os agentes estão em contato com pessoas e familiares com funcionamentos internos da Binance em busca de pistas. Mas a gente até agora não é formalmente acusada por ter cometido crimes. Isso aqui é muito importante. Porque fazer crime, gente, qualquer comércio, qualquer mercado, dá para fazer algum tipo de crime. Está mais evasão de imposto, que o brasileiro sabe muito bem, já falei há uma horinha. A verdade, o crime é contra o brasileiro. Pagar imposto é um crime contra o brasileiro. Nos Estados Unidos, eu não sei como é que funciona. Aos poucos, informações disponíveis provém de pessoas resultadas pelos órgãos e cujas identidades foram mantidas anônimas. Segundo elas, estão sendo avaliados os comportamentos tanto de clientes como funcionários de empresa nos últimos meses. Funcionários em empresas grandes podem ter algum influenciamento mesmo. O porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a Exchange está colaborando com as autoridades. Isso é bom, isso é bom. Entre aspas, nós levamos nossas obrigações ilegais a sério e agimos juntos de reguladores e oficiais da lei de forma colaborativa. Nós trabalhamos duro para criar um programa robusto de compliance que incorpora princípios contra a lavagem de dinheiro e ferramentas usadas por instituições financeiras para detectar e reagir contra atividades suspeitas. Então, parece, gente, que está tudo certo com a corretora de criptomoedas. A corretora em si oferece um serviço e daí a pessoa utiliza o serviço que ela oferece para fazer o que bem entender. Então, a corretora parece que está respaldada. Até porque, se ela fosse até suspeita nesses tipos de atividades, provavelmente eu não deixaria minhas criptomoedas lá. Como o mercado de criptomoedas, inclusive... E lembrando, gente, não é aconselhável deixar ativos digitais em corretoras de criptomoedas. Eu faço a diversificação, eu deixo um pouquinho em cada canto. Também eu pretendo... não tenho uma carteira ainda offline, pretendo comprar uma para colocar os ativos nela também. Como o mercado de criptomoedas, inclusive a Binance, opera fora das regulamentações de mercado de países, incluindo os Estados Unidos, a falta de regulamentação do mercado e de supervisão de órgãos governamentais facilita o uso de transações de criptomoedas para ocultar crimes e dificultar o rastreamento. Eu acredito que ainda esse ano, com o caso que a Ripple está vivenciando com a Comissão de Valores Ampliados dos Estados Unidos, acredito que uma legislação em torno do mercado de criptomoedas, infelizmente, sairá nos Estados Unidos e com certeza será difundido para o mundo todo. A Bloomberg acrescenta aqui um relatório publicado na Chain Analyze. Uma empresa de blockchain, Forense, revelou que a maior parte das transações envolvendo fundos ligados à atividade criminosa ocorreu na Binance. Com toda certeza ocorreria. É a maior corretora de criptomoedas do mundo e tem a maior quantidade de ativos para serem negociados. As relações do governo dos Estados Unidos com as criptomoedas não é amigável. Isso aqui a gente conhece muito bem, principalmente no governo Trump. O governo Biden está querendo mudar isso e eu acredito que mudará. Até porque o presidente da Comissão de Valores Ampliados é um cara favorável à utilização de mercado de criptomoedas. Apesar de ele considerar muitas criptomoedas como título. Algumas que ele acha que tem uma característica mesmo de ativo digital de criptomoedas e não de um título. E várias pessoas ligadas à Comissão de Valores Ampliados, a SEC, daquele país são contra o uso delas até que o mercado seja regulamentado. Na sexta-feira, dia 7, tem muita gente que não é a favor da regulamentação. Queria um mercado mais livre. Mas, infelizmente, o que a gente pode... Até hoje eu não sei definir se eu sou a favor ou não da regulamentação. Eu acredito que vai depender da regulamentação. Porque é complicado. É muito complicado ter o governo em nossas costas e é muito complicado também a gente vivenciando corretoras de criptomoedas levando os patrimônios de todos os investidores. Teve caso na Coreia, tem casos espalhados para todo mundo. Imagina você investindo na corretora todo o seu patrimônio e, de repente, a corretora fecha as portas e vaza. Deixa mais de 100 mil investidores no prejuízo, totalizando mais de 2 bilhões de dólares investidos. Então, tem os dois lados da regulamentação. Tem um lado bom e um lado ruim. E aí cabe o governo decidir qual lado vai puxar mais. Provavelmente terá aí uma cobrança de imposto absurda. E que é o lado mais negativo que eu vejo. Na sexta-feira, 7, o ex-diretor da agência, Gary Janss, já havia dito que a volatilidade do mercado é um perigo para investidores. O CEO da Binance fala que o mercado de criptomoedas é menos volátil que o mercado de ações. Eu já falei em outros vídeos que não concordo. Eu vivencio as duas áreas. E, para mim, o mercado de criptomoedas é muito mais volátil. Inclusive, com essas memicões aí, tornando o mercado quase que um absurdo, né? Da questão de valorização e desvalorização instantâneas. Entre aspas. Há investidores que querem negociar Bitcoin por causa de sua volatilidade. Em alguns casos, também pode ter uma correlação menor com outros mercados. Eu acredito que nós precisamos de mais proteção aos investidores nessa área. Eu acredito que vocês querem cobrar imposto. O mesmo aviso foi feito na quarta-feira pela própria SEC, que recomendou aos investidores que não apostem no mercado futuro de Bitcoin por causa da falta de segurança. Entre aspas. Os investidores devem entender que o Bitcoin, incluindo a exposição ao mercado futuro, é um investimento de alta especulação, disse a agência. Nesse ponto, eu concordo e coloco o mercado de criptomoedas como um investimento de alto risco, como já falei para vocês. O mercado de ações é um mercado que também dá para ser especulado, com certeza. Tivemos um caso recentemente de especulação em torno de uma empresa de games. Tem todas essas notícias aqui e as ações da empresa subiram extraordinariamente. Então, todo mercado pode ser especulado. Mas o mercado de criptomoedas realmente parece que tem uma alta exposição à especulação. Como, por exemplo, você vê o Elon Musk digitando qualquer coisa, qualquer criptomoeda que ele digitar, o trem explode. O anúncio de nova investigação na Binance foi um novo golpe no preço do Bitcoin, que já estava em baixa desde que o senhor da Tesla e o Elon Musk revelou que a empresa mudou de ideia e não ia mais aceitar Bitcoin com alternativa de pagamento para seus produtos. Esta não é a primeira investigação enfrentada pelo Exchange. Em março de 2021, a Comissão de Mercados de Comodos Futuros dos Estados Unidos revelou que estava sondando a empresa devido às suspeitas de que cidadãos americanos estivessem negociando criptoderivados que violam as leis daquele país, daquele país, dos Estados Unidos. Já em abril, órgãos reguladores do Reino Unido e da União Europeia demonstraram interesse em saber se o mercado de tokens da Binance lançado no mês anterior estava em conformidade com as leis de regulamentação de seus territórios. Então, os Estados Unidos agora parece que vai ficar no pé do mercado de criptomoedas, inclusive já está no pé da empresa Ripple já tem um tempo, desde o final do ano passado. Provavelmente teremos aí uma regulamentação em torno do governo norte-americano. Esse ano vai ser votado o Senado, aquela ladainha toda, mas eu acredito que esse ano já sai algo regulamentado e com certeza, provavelmente, a Ripple pode ter uma parte nessa regulamentação por causa do processo sofrido com a Comissão de Valores Imobiliários. E daí a gente só tem o que fazer, acompanhar o mercado, sardinhas acompanham, infelizmente, e a gente fica olhando para onde os tubarões estão pensando ir ou o que o governo está querendo atrapalhar. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia, você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!